Foi escrita em 1956, que eu vou passar para aquilo que se passou aqui na Amoreira em 1979. Houve aqui... Ai, já não estou a ler. Este poema, escrito por António Gideão em 1956, recria um pouco daquilo que aconteceu nesta Associação em 1979. Houve alguém que sonhou que seria possível, juntou um grupo de pessoas e quando o homem sonha, a obra acontece. Hoje estamos aqui nós para deixar mais um bocadinho do sonho destas pessoas que criaram esta Associação em 1979. O Presidente da Junta de Freguesia, Rui André, lançou o desafio de nos oferecer um forno. E ao fim de alguns anos arrecaçámos as mangas e hoje aqui está. Foi necessário um trabalho árduo de muitos fins de semana que os homens desta direção dedicaram a este projeto para que fosse inaugurado hoje. Não menos importante o apoio das mais diversas formas dos amigos da AMA, que sempre que lhes pedimos respondem com todo o carinho que estamos aqui. Por isso importa chamar aqui as pessoas que tornaram possível a realização deste forno comunitário. E à medida que eu for dizendo os nomes, aqui está um bocadinho de calor, não sei se querem vir, mas eu gostava que viessem, até porque ficamos um bocadinho mais altos. Gostava de perguntar então, de chamar então aqui o pai do forno, o Rui André. Não se importa? O João Rodrigues, o meu marido, que fez o desenho e acompanhou a boa concretização deste projeto desde o início. E os meus colegas, que eu vou agora passar a chamar, que foram aqui incansáveis. João Lopes, José Lopes, desculpa. Mani, Mani, anda cá. Senhor José Lopes. Senhor José Dionísio. O Adriano Jacinto, hoje não pode estar cá por razões de trabalho. O Alexandre Rosa, que também não pode estar cá hoje. E o senhor Fernando Pereira, que fez o favor de nos trazer isto, que é bastante pesado, aqui para o local. O senhor Fernando Pereira está cá? Agora vou chamar quem sempre nos apoia. Aquelas pessoas que basta nós dizermos, vamos fazer isto, precisamos disto, precisamos daquilo. E estão sempre aí. José Bexiga, o nosso micra. E é que ele está? Não está, está a dormir a cesta. O senhor José Esteves, que nunca falha aqui com o transporte e com tudo aquilo que nós precisamos. O senhor José Esteves, onde é que ele está? Ache o favor. Ah, já que não vinha. O Álvaro Canana. O Álvaro Canana disponibiliza-nos tinta gratuitamente com muita frequência e também nos ofereceu o chão que temos aqui no forno comunitário. O senhor Calado, onde é que está o senhor Calado? O senhor Calado anda calado. O senhor Calado tem sido o homem que nos tem aqui dado a formação e o funcionamento do forno e que hoje vai também inaugurar o forno com pãozinho com chouriço, que vocês vão provar em primeira mão gratuitamente. Está bem? É pá, sim, está bom. E então também o Carlos Grácio, que nos ajudou aqui com esta parte aqui das chapas. Uma grande salva de palmas para todos eles. Importa também referir que os blocos, que foi grande parte da estrutura deste forno, foram oferecidos pela empresa Paviprel, que é uma empresa de Tomar, que nos ofereceu também aqui este material. Então, apresentados os obreiros, peço ao senhor Rui André que proceda à inauguração do forno comunitário. Peço à Sónia que faça o registro, faz favor.